Olá fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje estou aqui na minha fazenda de nível baixo, né, nível 24. Para quem é novo aí no canal e não sabe, eu jogo em duas fazendas, na minha principal de nível alto e nesta, né, que é a fazenda aí secundária de nível mais baixo, para estar podendo passar dicas para vocês, tanto para quem está no nível mais alto e também para iniciantes. Então vou mostrar para vocês aí, pessoal, uma rotina aí dessa fazenda hoje, não é nada assim em específico, é mais do que eu faço aí no dia a dia mesmo, quando eu abro essa fazenda, né, e aí eu vou estar mostrando aí para vocês tanto os produtos aqui das máquinas, que tem bastante coisa aí pronta para recolher, tem aqui também algumas árvores para mim estar recolhendo, também temos animais, enfim, coisas aí de rotina mesmo da fazenda, E aí, enquanto eu for fazendo, eu passo algumas dicas para vocês, enfim, o que tiver que ser falado aí eu vou estar passando para vocês, tá bom? Então deixa o like já nesse vídeo, comenta aí embaixo o que vocês querem ver aí na fazenda de nível baixo, para quem ainda é iniciante, principalmente, é muito importante eu saber aí quais os pontos principais que vocês querem que eu traga as dicas, porque aí fica muito mais fácil de eu passar as dicas para vocês, tá legal? Se inscreve aí no canal se você é novo por aqui e ainda não é inscrito e bora lá para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, vou começar aí, então, recolhendo meu dinheirinho aqui na banca, coloquei aí algumas plantações, né, para vender, por quê? Porque como é novo aqui, né, é minha fazenda, então é bem difícil conseguir acumular muita coisa aqui, tanto no silo, que o espaço é bem baixinho, e tanto no celeiro, então assim, como não está tendo evento de dobro de moedas ou dobro de XP do caminhão e do barco, eu não estou mandando esses dois, então o que eu faço com os meus produtos? Eu coloco eles lá na banca para dar vendendo, porque é muito melhor, eu vou estar garantindo muito mais moeda e vale bem mais a pena para mim. Bom, agora eu vou começar aí recolhendo meus animais, né? Eu costumo recolher só a quantidade de rações que eu tenho, então, por exemplo, como vocês viram aí, o porquinho. Eu só tenho cinco rações, então eu não vou estar recolhendo dez, deixando cinco lá, passando fome, que eu acho que fica até feio aqui na fazenda. Como eu vi que está precisando, então eu coloco para fazer as rações, e aí, quando elas estiverem prontas, aí sim eu recolho mais bacon e posso estar alimentando eles ao mesmo tempo, tá bom? Aqui nas ovelhas eu tenho bastante ração, então eu já recolho e alimento. As galinhas, ó, eu praticamente também não tenho ração, então eu recolhi só um pouquinho e vou colocar para fazer. A vaca eu já tenho bastante ração feita, então, ó, vou recolher tudo e, gente, eu sempre recolho, ó, como vocês viram, eu acabei de ganhar um item aí de expansão lá do celeiro, a tábua, que, inclusive, é bem difícil de estar ganhando, então, assim, tem que estar produzindo bastante na fazenda, principalmente se você é iniciante, para estar ganhando esses itens. Não é nada impossível, tá, gente? Mas é que precisa mesmo estar se esforçando aí na fazenda, sempre recolhendo os animais, sempre plantando, enfim, produzindo mesmo. Agora, vou recolher meus itens prontos das máquinas e já não vou deixar nada parado, não. Tudo que eu recolher eu já vou colocando para produzir se eu tiver aí os itens que precisa. Então, aqui, vou fazer um pouquinho de nata, manteiga, acabei de recolher, então, vou fazer dois queijos e mais uma nata. Recolhi aqui tecido de algodão, então, vou fazer uma camisa aqui, vou colocar mais tecido para fazer, recolhi bacon e ovos, ó, tô com pouco ovo, então, não vou estar conseguindo produzir ainda nessa máquina, então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar o bacon e produzir pães para mim estar fazendo hambúrguer aqui na churrasqueira quando o pão ficar pronto, tá legal? Tô aqui no engenho, já vou colocar mais coisa para fazer. O importante é vocês nunca deixarem as máquinas paradas, tá legal? Principalmente nível baixo, porque a gente já não tem aí muita máquina, né, ainda não liberou todas do jogo. Então, com as poucas aí que a gente já tem, a gente precisa estar produzindo bastante para vender lá na banca, ou até mesmo enviar lá no caminhão com os pedidos. Mas, assim, sempre dou a dica de vocês estarem enfiando o caminhão só quando tiver aí dobro de moedas, tá, gente? Para estar valendo a pena mesmo a venda de vocês. Recolhi aqui também. Preciso de trigo, porque o meu tá todo plantado ali, então, ainda não vou mexer nessa máquina. Aqui já vou deixar meu pão, ah, não vou não, porque, ó, meu trigo ainda tá lá, já já volto nessa máquina também. Aqui, de bolo, vou colocar esses dois para fazer, né, bolo de cenoura, pipoca, também vou estar produzindo bastante. E foi isso. Então, pessoal, vou vender mais um pouquinho aqui. Ah, não, ó, não vou vender não. Achei que eu tava sem espaço. Vou recolher meu trigo. Sempre eu planto bastante trigo, assim, pra mim tá garantindo bastante XP. Por quê? Porque o trigo, ele nasce aí bem rapidinho, então, se eu tô de bobeira aqui na minha fazenda, eu planto e recolho o trigo várias vezes pra tá garantindo o XP, principalmente, também, itens de expansão, ou até mesmo serrote, machado, enfim, itens que a gente ganha só de tá recolhendo. Então, assim, é muito fácil, gente. Não tem desculpa. Agora, vou voltar aqui, vou fazer os pães. Deixa eu ver se eu consigo tá produzindo. Ó, consigo produzir alguma coisa aqui, sim, tortas. Mesmo sendo minha última cenoura, vou tá fazendo. Já, já, quando eu recolher os ovos, assim que tiver ração de galinha feita, eu venho aqui nas máquinas e vejo o que tá faltando e produzo muito mais, tá, gente? Nunca vou deixando minhas máquinas paradas. Vou recolher mais trigo. E como eu tô aqui junto com vocês mostrando aí a rotina, eu ainda vou plantar mais um pouquinho de trigo pra garantir mais XP e também pra mim tá vendo se eu ganho algum item aí, né, algum material na hora que eu colhê-los. Vou ir lá na minha banca agora. E, bom, pessoal, mostrei pra vocês que eu recolhi os itens lá das máquinas. Não é muita coisa, mas é tudo que tinha lá. Então, eu vou tá vendendo agora aqui na banca e aí eu garanto um pouquinho de moedas. Eu vendo de tudo, tudo mesmo que eu produzo. Não é nada, assim, em específico. Tudo pra mim vale a pena. E eu vou colocando aqui na banca, ó. Açúcar, a pipoca. Mesmo as coisas que sempre tem nas outras bancas, eu também costumo tá vendendo. Sempre tem alguém que compra, então, assim, melhor do que deixar parado aqui no meu celeiro, já que eu não vou tá utilizando no momento. É claro que se fosse ter aí algum evento próximo lá do caminhão, como eu falei pra vocês que eu gosto, né, de tá mandando no dobro de moedas, aí sim eu guardaria meus itens, né, me programo pra tá produzindo eles aí uns dias antes, por exemplo. Então, ó, vende bastante coisa aí, pessoal. O que eu não posso tá vendendo aí de jeito nenhum é meus itens de expansão no momento. Às vezes eu coloco eles na banca pra tá ajudando vocês mesmo, né, que sempre adicionam aí na minha tag. Inclusive, vou deixar agora aqui na tela a tag aqui de nível baixo, né, porque eu coloco bastante itens de expansão nessa banca, mas pra tá ajudando vocês mesmo. Mas da mesma forma que eu ajudo vocês colocando, eu também acumulo pra mim mesma tá aumentando, né, expandindo o meu silo e celeiro dessa fazenda, porque senão eu também não consigo tá jogando muito bem, eu preciso ter espaço. bom, pessoal, agora, como eu falei pra vocês, também não vou vender serrote, nem o bacon, porque eu vou utilizar pra tá produzindo lá na máquina depois. E ração eu também preciso pros meus animais, então assim, não vou tá vendendo agora de jeito nenhum. Vou colocar aqui, ó, o anúncio, vou colocar aqui no bolo, e aí já já eu volto lá na banca pra recolher aí o que alguém tiver comprado, enfim. Não vendo nada nunca aí pros visitantes, acho que não vale a pena. Vou recolher mais trigo. Ó, ganhei aí mais um item, né, de expansão, prego. Já vou plantar mais aqui. Na hora que eu não for mais jogar, né, que eu precisar sair aí da fazenda, do jogo, aí sim eu deixo, por exemplo, plantado um pouquinho de milho, um pouquinho de soja, um pouquinho de cana-de-açúcar, enfim, várias coisas sortidas pra mim tá rendendo aí quando eu voltar a jogar, eu recolher e ter o dobro. Agora, enquanto eu tô mesmo jogando aí na fazenda, eu deixo o trigo, que é o mais rápido, mais prático e garanto aí bastante SPA e moedas pra mim, tá legal? Ó, já compraram aqui na banca, vou recolher tudo que compraram. Já temos aí quase 100 mil moedinhas. Vou recolher também aqui das minhas árvores. Deixa eu ver se eu garanto espaço aqui, porque fiquei cheia de trigo. Vou vender o trigo ou uma moeda, porque eu preciso de espaço agora aqui com vocês. pra mim tá recolhendo as cerejas. Ó, pessoal, vou recolher todas e eu vou tá vendendo lá na banca também. Pra mim tá garantindo moedas, acumulando aí, até porque passando de nível aí eu vou ter aí novas máquinas pra comprar, então assim, não dá pra ficar sem moedas, tem que tá produzindo bastante na fazenda. vou vender todas. Maçã também, se eu já tiver espaço, vou recolher tudo e também vou colocar lá na banca. E são itens, assim, gente, super fáceis de comprar, tá? Eu sempre vendo frutas. Acho que vale muito a pena mesmo. Tanto nessa fazenda de nível baixo quanto na nível alto, eu sempre vendo. Ó, vou colocar todas. Como o anúncio foi lá no bolo, né, já passou um tempinho, talvez não venha ainda comprarem na minha banca, mas não é muito demorado. Assim que eu conseguir colocar um novo anúncio, as pessoas já vão vir. Comprando, eu recolho aí já as moedas e já garanto aí uma quantidade boa pra tá acumulando aí na minha fazenda. vou recolher esse restinho de trigo. Ó, ganhei bastante espê. Aqui eu vou plantar, então, ó, igual eu falei pra vocês, três cana-de-açúcar, seis sojas, seis milhos, tô precisando de cenoura. Vou plantar duas abóboras, vou dar uma olhadinha aqui na banca. Já encontrei a cenoura, vou comprar dez e vou estar plantando aqui também. Ó, pessoal. Deixa eu recolher esse trigo pra mim ter mais espaço aqui nas minhas plantações. Vou colocar mais cenoura. Vou colocar também algodão, que é um pouco demorado, então, assim, não tem problema, porque enquanto eu estiver fora da fazenda, ele vai crescendo aí e assim que eu voltar eu já tô praticamente pra recolhê-lo. Ganhei mais um item de expansão, dessa vez um item aí de expansão de terreno, né? de terreno que eu digo, gente, é aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, o que eu ganhei foi a estaca, né? Preciso também de escritura e de marreta. Ó, meu pão já ficou pronto, já coloco mais pra fazer o pão, gente, fica pronto muito rapidinho, então tem que ficar até atento pra estar produzindo bastante, porque às vezes eles ficam prontos, ficam parados na máquina e a gente esquece de estar colocando mais pra produzir. Vou ir lá no Greg e, gente, eu sempre mostro pra vocês que tem que estar vindo aqui todos os dias, porque ele coloca itens bem acessíveis, né? Um valor bem mais abaixo pra gente estar comprando na banca dele. Como eu já comprei e ainda não deu tempo, né, de virar aí a banca e vir novos itens, ainda não estão disponíveis, mas eu sempre entro aqui pra me estar comprando. Às vezes são itens que eu posso estar usando, né? Por exemplo, um serrote ou um machado ou algum produto, aí eu não vendo, mas se for alguma coisa, assim, que eu comprei lá baratinho, eu aproveito pra revender na minha banca e garantir mais moedas, tá legal? Vou colocar mais ação pra fabricar. Acho que já deu o momento do anúncio, ainda falta um pouquinho. E aí eu já vou anunciar aqui minha cereja, vou garantir mais moedas, como eu falei pra vocês. E é assim, gente, que eu vou acumulando aí as moedas nessa fazenda, não tem segredo nenhum. Como vocês estão vendo aí, eu tô no nível 24, né, e eu tenho aí quase 100 mil moedas. Então, assim, é uma coisa bem prática pra mim. e as árvores, como eu sempre falo pra vocês, a gente coleta aí três vezes. Então, dessa colheita que eu fiz, eu ainda vou ter mais duas. Então, assim, gente, vale muito a pena, tá? Não é só essa quantidade de moedas que vocês estão vendo nenhuma venda. São mais duas vendas, né, no caso, até totalizar três. Então, a gente garante bastante moedas mesmo. Vou dar uma olhada aqui. quase no momento aí, já vou colocar o anúncio. E aí, é só esperar um pouco. Vou dar uma olhada aqui na banca, junto com vocês, no jornal, quer dizer, pra ver se eu encontro alguma coisa interessante. Sempre que eu encontro, eu compro, tá? Às vezes, as pessoas vendem coisas por um valor aí mais baixo, aí eu compro também e revendo lá na minha banca, né, vale super a pena. A gente vai rendendo moedas. e é uma forma fácil aí. Ó, não tem nada de produto, como vocês estão vendo, só tem plantação hoje no jornal. Aqui tem até como perneira de lã. Não vou comprar porque eu não vou estar utilizando. Se eu fosse utilizar, eu teria produzido, né, eu não costumo sair comprando na banca, só quando é de última hora mesmo. Ó, já tô fazendo algumas vendas aqui, como mostrei pra vocês. então já foi toda a minha cereja e toda a minha maçã, ó, embora da banca, gente. Como eu mostrei pra vocês, é muito fácil de estar vendendo esses itens, tá? Não tem segredo nenhum pra estar acumulando moedas. Você plantando aí outros arbustos, né, pra estar vendendo, por exemplo, amora ou framboesa ou as árvores, né, pra estar vendendo aí a maçã ou a cereja, como eu mostrei. E aí, é de acordo com o nível também, tá, gente? Tô falando essas árvores porque é mais ou menos o que já liberou nesse nível. Se você tem outras árvores, vale muito a pena estar revendendo aí também os frutos, tá legal? Vale muito a pena mesmo. Ó, gente, uma coisa que eu sempre digo é que eu não vendo nada aqui pros visitantes. E é isso, gente. Essa foi aí uma rotina, né, dessa fazenda de nível baixo. Não mostrei nada, sim, muito em específico como vocês viram. Foi mais aí uma produção nas máquinas, uma venda lá na banca e uma conversa aí com vocês, né, sobre o que tá vendendo, o que não vale a pena tá vendendo, o que não mandar lá no caminhão, né, como eu falei pra vocês, só mando se tiver evento, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Deixa alguma coisinha específica aí sobre o que vocês querem ver de dicas pra fazenda aí de nível baixo, né, no caso que é essa. E aí eu trago mais pra vocês, tá legal? Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve aí se você ainda não é inscrito e é novo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. tchau. E aí e aí